Eu atendo! Não! Alô? Sério, tia? Eu não acredito que ele fez isso. Pode deixar que eu vou contar agora pra minha mãe. Ele vai pagar. Pode deixar. Tchau. Quem era? Você sabe muito bem quem era. Não, eu não sei não. Quem era? Ela era a vizinha. Ela falou que você subiu em cima do telhado dela pra pegar uma pipa e quebrou o telhado. Eu vou contar pra mãe. Não, por favor, não conta. Eu vou contar sim. Não, não faz isso. Então me dá a pipa que você pegou. Eu não consegui pegar ela não. Você além de ter quebrado o telhado, você não conseguiu pegar a pipa? É porque quando eu tava bem perto de pegar ela, aí o telhado deu um estralo, aí eu saí correndo. Ah, você viu? Ô mãe! Não conta, por favor! Ô mãe! Eu arrumo uma pipa e te dou, eu prometo. Ô mãe! O que tá acontecendo aqui? Aqui onde, mãe? Eu ouvi alguém me gritando. Ah, mãe. A senhora deve ter ouvido alguma coisa lá da rua, porque eu mesmo não chamei. E o tutuzinho, ele tá dormindo. Mas de novo ele tá dormindo no chão. É, mãe. Ele disse que tava cansado e deitou. Ai, acorda ele e manda ele ir pra cama. Eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo. Ufa! Foi por pouco. Ha, 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 ha Tchau.